Vamos lá, Dani, é possível se curar de gotejamento pós-nasal? Quais seriam os tratamentos? Dani, é facílimo, né? Facílimo assim, lógico, não é fácil você se autocurar, se automedicar, não, não é isso, em nenhum momento, pelo amor de Deus, não entenda essa minha palavra facílimo como isso, mas a partir do momento que você tem um bom diagnóstico, você melhorar esse gotejamento pós-nasal é rápido, você fazendo um tratamento com orientação do seu médico, com as medicações nasais, você, se for o caso, se tiver indicação, fazer um processo, um procedimento cirúrgico com otorrino, retirando o cisto de retenção, pós-opos nasais, você fazendo remédios orais, você retirando um quadro de sinusite importante na inflamação do sejo da face com coleção infectada, né? Dentro desse sejo da face, levando justamente a um tratamento com a imunoterapia desensibilizante, caso esse gotejamento pós-nasal seja por causa de um processo alérgico, ou seja, iniciando a vacina para alergia desensibilizante, nós sabemos que o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico e a vacina, não é difícil, entendeu? Rapidamente você resolve isso e pode controlar então esse gotejamento pós-nasal e, consequentemente, ter essa piora do bronco espasmo, né? Mas isso tem que ser feito por médico, né? Não adianta você simplesmente querer se autotratar, vou estudar aqui no Google sobre o gotejamento pós-nasal, vou ver o que eu vou fazer para ficar boa, pelo amor de Deus, não faça isso que pode, você pode dar um tiro no pé, né? A emenda pode ficar pior do que o soneto, tá bom, Dani? Um abraço, obrigado!